A Terra Prometida Capítulo 048 Sexta-feira, 28 de setembro Pedael cai na armadilha dos filhos e diz ter condição de conquistar Neziah. Shaya conversa com Zaqueu e fala sobre a conversa que teve com Tobias. A Khan procura Zaqueu e o ameaça. O vilão diz achar bom que o rapaz não tenha comentado nada com Josué sobre a desconfiança de sua fidelidade. Jéssica se mostra arrependida por ter terminado o noivado com Salmão. Tobias e Uzzi são levados para o sacrifício. No caminho, Tobias consegue arrebentar a corda e se solta. Ele desarma um soldado e começa a lutar com os outros oficiais. Marek e Kalesi ficam impressionados com a agressividade do hebreu. Muitos soldados chegam e Tobias finalmente é imobilizado. Uzzi ora a Deus. Kaludis temer a prisão de Nobar. Leia aconselha Samara a seguir Aruna. Kemuel é amparado pela mulher misteriosa. Nobar decide deixar o esconderijo usando um capuz. Na praça central de Jericó, Marek e Kalesi dão início ao sacrifício dos hebreus. Merodak invoca os deuses pagãos. Uzzi ora a Deus. Marek avisa que poupará a vida de Tobias momentaneamente. O rei diz que apenas Uzzi será morto no sacrifício. Tibar e Sandor percebem a presença de Rabi na multidão. Eloi conversa com Josué e diz que viu o líder beijando Aruna. Samara tenta assondar a irmã de criação. Phineas conversa com Eleazar sobre o ciúme de Samara. Zaqueu procura Salmão e diz estar desconfiando da lealdade de Acã. Melquias chega e eles disfarçam. Kemuel conversa com a mulher misteriosa e pensa que está morto. Rabi se emociona ao encontrar Noba em meio à multidão. Tibar aparece e o menino foge sem ser notado. Diante de todos, Uzzi é executado por Merodak. No acampamento, Josué pede forças ao senhor. Leia diz para Samara jamais confiar em Aruna. Elas decidem procurar pela moça. Música Música Música